Quase 500 estudantes e um grupo de funcionários de uma escola municipal no bairro Gameleira, em Periquito, foram prejudicados por conta de um furto. É, é incrível, né? Após a invasão, mais de 10 monitores de computador e um televisor foram levados. A Alessandra Garcia e o Hector Nascimento estiveram na instituição e trouxeram a reportagem pra gente aqui. Pode balançar. O crime aconteceu durante a madrugada e deixou surpresos funcionários da escola municipal Valdemiro Barrel, que fica no bairro Gameleira, na pacata cidade de Periquito. A polícia esteve no local e conversou com os servidores. Dos 11 monitores levados, 10 nunca haviam sido usados. Estavam nessas caixas lacradas. O outro era mais antigo. Um molde de internet e uma televisão de 50 polegadas também foram furtados. De acordo com a direção da escola, os ladrões teriam tido acesso ao interior da escola por meio dessa parte aqui da janela que está sem o vidro. Daqui, eles seguiram por esse corredor aqui que dá acesso à sala da diretora. Eles seguiram, né, por esse corredor que dá acesso até a sala. É essa sala aqui. Eles conseguiram abrir sem danificar, sem mostrar sinais de arrombamento. E daqui, eles encontraram as caixas onde estavam os computadores. Só que como a basculante não dá acesso, não tem como passar com materiais um pouco maiores, A diretoria acredita que por isso eles levaram apenas os monitores. A gente não tem nenhum relato, não tem suspeita, porque não tem câmeras na escola. Então, a gente está sem entender o porquê que foi feito isso na escola. A escola possui vigia 24 horas. De acordo com a polícia, o funcionário foi ouvido e afirmou que toda a ação dos criminosos foi completamente silenciosa. O vigia relatou que foi feito a patrulha aí, a ronda noturna, porém ele não viu nada de suspeito. Disse que é muito... não há iluminação próximo à janela, que provavelmente ocorreu esse furto. E ele não viu movimentação suspeita. Os equipamentos beneficiariam os quase 500 alunos do ensino fundamental que estudam na unidade. A polícia segue apurando os fatos. Nenhum suspeito ainda foi identificado. A gente está fazendo alguns levantamentos para conseguir esses suspeitos. Ah, mas sempre tem alguém no entorno, na rua tal, tal, que tem uma imagem de circuito de vigilância, que mostra algum movimento. Sempre tem alguém, sempre tem alguém que tem informação. Quem tiver informação, passar por 181, diz que denúncia e 190, viu? É, porque é um patrimônio nosso, né? Nosso que eu digo, da coletividade, né? Ah, que isso.